Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas, eu vou lançar a minha rede ao mar. Deus te chama, você responsabiliza por me chamar, agora qual que é o meu papel? É me preparar, em qualquer área, ministerial, profissional, você tem que se preparar, porque, eu não sei quem foi que escreveu essa frase, esqueci o nome do cara, ele falou assim, o sucesso é o casamento, é o encontro do teu preparo com a oportunidade, então você tem que estar preparado, eu estava preparado o tempo todo, música, CD, DVD, tudo preparadinho, Chegou a oportunidade, estava pronto, lançou, acabou. Então, e o seu ministério é realmente abençoado, porque você, acaba que você ganha almas, tanto quanto um pastor, eu estava outro dia numa reunião no templo de Salomão, e o Bispo Macedo cantou essa música que, poxa, profundamente toca muito. E o Bispo Macedo gosta muito da Bendito Serei, e gosta do Quero Almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede almas. Certo dia Jesus andava em uma praia, e alguns homens que lavavam suas redes, Tantos tonhos cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa, então Jesus, com a sua voz, passa em sua ave. E se eu fui dizendo, Jesus, dizer pra Pedro, tenta de novo, Pedro. É isso aí, persevera, né? Não pare, lança a rede de novo. Você, a partir de hoje, vai ser um pescador de homens. Então, e a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sabe ou é. E você, Onânia, através dessa música? Essa música, claro, não é minha, essa música é do Henrique César, é um compositor, e o intérprete também que tem lá em Goiânia, na Sabadeus de Campinas, lá em Goiânia. E é um cara que tem umas músicas lindas. Mas essa música se tornou conhecida através de você. Essa aí, através de mim, é, graças a Deus. Quem ouve essa música logo liga, é Onânia Azevedo. É, o Bispo Macedo gosta muito. Não é só o Bispo Macedo. Até pegou, pegou uma coletânea que ele faz, músicas que o Bispo gosta. Hum, imagina. As preferidas do Bispo Macedo. É, as preferidas. Aí lançou o Bendito Serei, e lançou o Bendito Serei, e lançou o Queiro Alves. O Bispo está falando através dessa música, ele deseja ganhar almas, e ele está cumprindo o... O Id, né? É o teu ministério, ele quer ganhar almas, né? Por mais que a gente tenha que sair daquela casinha, qual que é a casinha que nós vivemos hoje? Nós vivemos numa casinha chamada Mundo Gospel. Sim. É uma caixinha, cheia de surpresa. E às vezes não tem surpresa nenhuma. Você tem que sair dessa caixinha. Você que foi chamado por Jesus, você não tem que se preocupar. Ah, eu sou um cantor gospel. Não tem que ser religioso, né, mano? Ou você ganha vidas pra Jesus, ou você é mais um na multidão. Não vai fazer diferença. Só pra cantar música, música por música, qualquer um canta. É, sim. Agora, você tem que ser, ok? Música é secular e música é evangélica, e a música é música. Só que o que muda é o destino da música. E o que muda é a fonte, ok? Se você é fonte de bênção, então você não pode ser um cantorzinho gospel apenas, não. Você tem que ganhar vidas pra onde você passar. É isso. E eu, pra mim, não importa se é show de prefeitura, se é ginásio, se é congresso, se é dia do evangélico, se é conselho de pastores, se é igreja. Onde eu tô no evento, eu faço de tudo pra ganhar vidas pra Jesus. Eu desço no meio do povo, às vezes tem 30 mil pessoas, eu carrego o microfone sem fio, auricular, carrego o violão sem fio, e vou andando 50, 60 metros no meio do povo só pra buscar uma vida. E pode ver, tem filmagem à vontade, sempre tem 10, 15, 20 pessoas cedendo junto. Então, meu irmão, meu papel é esse, ser ganhador de almas. É isso, é maravilhoso. A música é só um, eu sempre falo, a música é sempre, a música é só um instrumento que Deus te dá. Entendeu? Porque a música trabalha na tua alma. Qualquer música, seja ela evangélica ou não, ela trabalha na alma. Ok? Se você pega aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu, te chamou pra aquilo, usa a musicalidade pra alcançar pessoas, então você... pega a palavra e coloca na música. Quando você pega a palavra e coloca na música, você alimenta a alma e o espírito da pessoa. É verdade. E pronto. É isso que tem acontecido no seu mistério. Se não, eu serei mais um na multidão, mais um apresentador de canções, entro pela porta do fundo, saio pela porta do fundo, né? Que fazem. Canta só quatro músicas aí, tá pastor? Só quatro músicas, tá? Não mais cinco não, só quatro. Vai ser mais um na multidão. Vamos parar com essa palhaçada. Não, até porque tem a diferença, né? Tá na palavra que haveria diferença entre justo, você tá fazendo a diferença. Uma coisa é você apresentar canções para o povo. Outra coisa é você ser ministro de louvor e adoração. Quem é ministro de louvor e adoração, ele não canta para o povo. Ele conduz o povo ao louvor e adoração. Ele conduz o povo a louvor e adorar a Deus. Conduz o povo a presença de Deus e adoração a louvor e adoração. Isso que as tuas músicas têm feito, eu tenho certeza. Graças a Deus. Estamos tentando. Eu sempre digo a minha frase, eu digo assim, estamos tentando ser frentes.